Muitos dizem por aí que nós adoramos imagens, que nós adoramos uma mulher, que nós colocamos ela no lugar de Deus. Coitados, são órfãos, por isso eles não entendem. Ah, se soubesse o que é ter um colo de mãe. Ah, se ele soubesse, ah, se ele soubesse como é ser afagado com carinho de mãe. Nós não adoramos imagens, nós sabemos que esta imagem representa a Nossa Senhora. Ela santifica, esta imagem santifica este lugar e os nossos olhos. Porque quando olhamos para esta imagem, sendo ela de gesso, sabendo que ela não é Deus, e muito menos Nossa Senhora é Deus, a gente sabe disso. Mas quando nós olhamos para ela, olhando para um semblante tão doce, da mãe de Deus. Nós podemos contemplar como Deus é perfeito. Nos amou de tal maneira, que fez uma mulher toda pura, para gerar aquele que nos ia salvar.